Eu já tinha saudade, estava vendo meus companheiros a treinar, acompanhando aí pelas redes sociais do Porto e de alguns também, pessoalmente. E estava em casa e estava com esse desejo de poder já voltar aqui para o Olival e poder começar já essa pré-temporada. A motivação é sempre a mesma, querer ganhar, querer dar o nosso melhor para o nosso clube e poder conquistar o máximo título possível. É com esse intuito que a gente começa sempre e esse ano com certeza vamos começar forte para poder voltar a dar alegria aos nossos adeptos. É esse espírito que nós temos que cultivar aqui dentro, de querer ganhar, de querer dar o nosso melhor para poder levar o nome do nosso clube o mais longe possível em todas as competições, respeitando sempre os nossos adversários, mas com o espírito de ganhador que nos caracteriza esse clube. E espero que esse ano possamos dar muita alegria aos nossos adeptos. Eu começo aqui o meu primeiro dia no Olival, como se fosse o primeiro da minha carreira. Terminamos essa pré-temporada no Algarve, com esses dez dias. Temos jogos aí para poder preparar essa época que vai ser bastante desgastante. Junto com nossos adeptos, uma mensagem para eles é continuar nos apoiando como tem feito nos últimos anos, que nós vamos estar aqui a trabalhar e a dar o nosso melhor para poder dar alegria a todos eles.